Eu tenho medo de me entregar totalmente, não sei se me entende Melhor não envolver sentimento entre a gente, entre a gente Veio jogando na minha cara, falando que eu não presto, que eu não presto A culpa é sua, eu te avisei, sou de todas e eu não nego